Hey Youtubers, aqui quem fala o seu Godenote trazendo mais um vídeo estranho para vocês E galera, como vocês já devem ter visto, o jogo mais estranho do mundo está de volta no canal do Godenote Eu já fiz um vídeo do O Visitante Esse é o Visitante Massacre no Campo, sei lá, não sei, não tem inglês Estou jogando aqui e me indicaram para estar jogando este jogo A musiquinha é meio tensa deste jogo, vocês podem reparar E vamos ver, aperte espaço para continuar Pelo amor de Deus, vai logo que eu quero ação Vamos ver o que eu tenho que fazer Nem sei quais são os controles, será que é de clique? Vou ter que andar Hum, eu tenho que andar Vamos ver Come o esquilo Agora eu tenho patinhas Hum, agora eu come o esquilo, vou comer aquela tartaruga Oh Opa, 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 ele está me empurrando Hum, agora vem aqui Agora eu sou um peixe Aquilo ali é um javali, galera, vamos comer ele Não, tem que dar a volta aqui Vamos entrar aqui no matinho Por que eu não posso entrar no matinho? Hum Ah, tem que comer o passarinho Para me voar Peguei 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 Não, eu tenho que arrumar algum esquema De eu conseguir Será que Eu caí E eu perco o sangue, né? Tá Vamos abaixar um pouquinho aqui o som Está muito alto Beleza Estamos de volta Deixa eu tirar o mouse Ai Droga Eu tenho que voltar Acho que tem alguma coisa por aqui Não é possível Hum Por que eu não posso entrar pelo mato? Eu consegui entrar pelo mato antes Então vamos ver Hum Ali tem um esquilo Só que eu não posso Espera aí O que está escrito ali embaixo Consegui Ah, era questão de... Nossa Olha o tamanho que eu estou Estou comendo tudo Deixa eu comer esse... Hum Tem o que aqui? Não, então eu como tudo Eu como essa árvore Deixa eu comer esse aqui também Momento de tensão agora Eu sou muito mal Vamos ver Um ratinho Hum Eu não posso... Eu não posso... Eu não posso... O rato desgraçado Eu vou comer aquele javali, então Não posso comer Vem aqui, rato Droga Ai Eu vou morrer Deu Vixe, virei um... Um feto Um negócio Será que eu posso comer? Consegui comer um rato Consegui comer um outro rato Ah, tá Já sei Eu vou passar por aqui Hum Ah, tá Tem que comer o esquilo ali É um jogo de estratégia Esse daqui, tá, galera É um jogo estranho Mas ele é bem Cheio de mistérios E estratégias Vamos ver Sai tartaruga Sai tartaruga Teterugacinha Hum, um pássaro Ui Eu não vou deixar... Olha, um javali Filhote Beleza Agora eu sou um... Um javali grandão Esquelético Mano Eu não posso passar Porque o tronco é muito... Ah, rapaz Agora eu posso voltar Vamos ver Não, não posso voltar Então vamos continuar Nossa jornada Nossa Comeu o bicho lá dentro Hum Então, agora... Ah, tá Agora eu tenho que voltar Agora eu estou com um peixe Eu vou descer aqui, ah Vou comer essa tartaruga E vou comer esse javali Ah, agora eu virei um... Um monstro gigantesco E poderei comer aquela onça Vamos ver Ah, então você quer brigar e tal Não! Eu caí Poxa vida Vamos comer esse peixinho aqui Oh, yeah Tá Tá, vamos comer aquela tartaruga Não adiantou de nada Eu estou muito gordo É... Isso quer dizer que eu não conseguirei passar por ali Então vamos procurar alguma forma de que... Com que faça que eu consiga Será que aquela arvorezinha ali eu tenho que comer? Não, só atropelei Estranheça nesse jogo Está demais, cara Vamos ver O único lugar Para mim passar É aqui Mas eu não conseguirei Qual será o meu objetivo agora? Pense, Godenot Pense Use a sua habilidade Vamos ver Vamos ver Ah, tá Ótimo Vamos ver se consigo passar aqui agora Tá Entendi Bem, bem elaborado o jogo Parabéns Bem elaborado Você tem que utilizar bastante o seu... Eu não posso usar Eu tenho que comer outro ratinho ainda Para mim ficar bem menor do que isso Se eu não me engano Eu vou ficar bem pequenininho Só que... Peixe E se estiver dando algum lag no jogo, galera É por motivo do site, né? Pronto Agora estou bem pequenininho e peixe É por motivo do site Estar com essas propagandas, né? Mas vamos ver aqui se eu vou conseguir agora Hum Oh, yeah Humano devorado Vamos ver Faltam mais três Beleza Vamos lá Rato Rato chato Come você Não adianta fugir do Odenote O Odenote Te pega O Odenote vai te pegar Eu caí Eu te peguei Te peguei Te peguei Opa Pronto Agora eu sou um pequeno Peixe Australiano Vou passar aqui Pelo riozinho Calma Eu tenho que ser bem rápido Tá, eu tenho que pegar ele de qualquer jeito Oh, passarinho chato Desgraçado Desgraçados Oh, yeah Yeah, yeah Vamos ver Eu sou ainda pequenininho Então Hum Eu ando muito foda, cara Ui, tomei Ah tá Tem que comer um javali agora Vamos ver Ih, peraí Peraí Vamos pensar Antes que eu faça Algo que eu não deva, né Vamos pensar No caso Pra mim entrar ali Eu precisaria virar um esquilo Certo Só que O esquilo Onde está o esquilo agora? Não, não Já entendi Já entendi Errei Errei Eu sinto que eu errei Eu sinto que eu errei Por quê? Eu posso Aqui, ó Eu posso fazer o seguinte, ó Eu não posso passar ainda Mas Eu já entendi O que eu tenho que fazer Como eu sou um tigre Caramba Agora eu posso Entrar dentro do mato Nossa Eu sou muito goldenótico E Mais um humano E E Eu entendi Dentro da sua bunda E Eu o matei Vamos ver Uma menina Nadando O que será que irá acontecer com ela, hein Vamos lá Ficarão curiosos Sabe por quê? Goldenotes gosta de fazer essas coisas E se você quer ver o próximo vídeo Comente aqui embaixo Se você quer ver a continuação Quer saber o que irá acontecer com aquela loirinha Nadando em sua Represinha Se você gostou Se inscreva no canal Recomende jogos como este Estranhos Assustadores Os mais Mais No mundo Beleza? Goldenotes vai ficar por aqui então Deixar você na curiosidade Fará outro? Sim Fará a continuação? Sim Se vocês comentarem aqui embaixo Falando o que vocês querem A continuação Beleza? Um abraço Obrigado E falou E aí Quebra A continuação Quebra E aí A continuação E aí A continuação A continuação É aí E aí Legenda por Sônia Ruberti